Música Nós vamos chamar de curso de regularização de imóveis. Por que curso? Porque nós vamos abordar várias estratégias, várias técnicas para você verificar como é feito uma regularização de imóveis, tá bom? Vamos lá. Quando a gente fala de regularização de imóveis, você precisa entender, precisa saber que a propriedade no Brasil é o maior sonho do brasileiro. Uma pesquisa há dois anos atrás revelou que o maior sonho do brasileiro é o imóvel próprio. E é uma realidade, né? Atualmente o casal jovem, todo mundo quer ter o imóvel próprio, é o maior sonho do brasileiro. O maior medo, a morte. A morte ganhou como o maior medo. Você sabendo disso, você lida com o maior sonho do brasileiro. E se você lida com o maior sonho do brasileiro, você tem que ter noção. Em primeiro lugar, tem que saber a diferença de domínio e posse. Não pode mais confundir. O professor é coordenador de 27 pós-graduações. E aí o professor foi dar aula, no último dia do curso, o pessoal ainda fazia confusão de domínio e posse. Não pode fazer. Você que trabalha no mercado imobiliário, posse é posse, domínio é domínio. O professor, o que é domínio? Domínio é registro, domínio é propriedade. Quando eu falo de domínio, registro e propriedade é a mesma coisa. Isso quer dizer que o imóvel está regular. Regular? O imóvel só está regular quando ele está no seu nome lá no cartório de imóveis. Infelizmente, por falta de conhecimento, o leigo, ele acha que ele tem um contrato de gaveta e o imóvel já está no nome dele. Não é verdade. Contrato de gaveta é um contrato, como o próprio nome diz, que guarda na gaveta. Só as partes ficam sabendo dos termos do contrato. O imóvel, todo imóvel regular, tem que ter o seu nome na matrícula do imóvel. Antes de 73, transcrição. Após 73, matrícula. Quando eu falo de transcrição e matrícula, você tem que saber que nós temos o CPF e o SIC. O professor é a mesma coisa? É a mesma coisa. Só mudou de nome, mas é a mesma coisa. O sentido é o mesmo. E transcrição e matrícula é a mesma coisa. Tanto transcrição como matrícula é a certidão de propriedade. O gênero de certidão de propriedade pode ser transcrição ou matrícula. Só é proprietário, só tem o registro, só tem o domínio, quem tem o seu nome no cartório de imóveis. Então, qualquer outra situação que ocorra, que você não tem o seu nome na matrícula do imóvel, você não tem o domínio, você não tem a propriedade. Você pode ter qualquer outra coisa. Normalmente você tem posse, mas você não tem registro. Professor, quem tem registro no Brasil, propriedade e domínio? Quem tem o seu nome na certidão de propriedade lá no cartório de imóveis. Então, cuidado com isso. Quando ele fala de certidão de propriedade, o seu nome tem que aparecer lá na certidão de propriedade do cartório de imóveis. Isso é registro. Muita gente acha que o contrato de gaveta dá propriedade. Não dá. O contrato de gaveta não dá propriedade para ninguém. Muita gente acha que a escritura pública também é propriedade. Também não é. A escritura pública, eu uso o tabelião de notas que faz e eu tenho que fazer o registro no cartório de imóveis. Se eu tenho a escritura pública no meu nome e não registrei, esse imóvel também está nesse momento irregular. Ou seja, não é regular. Professor, por que não é regular? Porque não tem o registro. Só existe imóvel regular no Brasil quando existe registro, propriedade e domínio. Então, isso é o primeiro que você tem que saber. A primeira coisa que você tem que saber para não fazer confusão. E corretor, advogado da área não pode fazer mais uma confusão dessa. Não pode porque induz o seu cliente a erro. Domínio é domínio, domínio é propriedade, domínio é registro, posse é posse. Então, são coisas diferentes. Olha que interessante aqui. Quando eu falo formas de adquirir propriedade, eu tenho duas formas de adquirir propriedade. Quais, professor? Então, vamos pensar na primeira. São duas formas que eu tenho de adquirir propriedade. A primeira é a forma originária. A forma originária é a mais antiga. Vem lá da Grécia, do direito romano. É o uso campeão. O uso campeão, queira ou não queira, é uma das formas mais antigas de adquirir propriedade. O uso campeão, eu só adquiro através do uso campeão, quando eu comprei a posse de alguém, quando eu invadi um imóvel. Quando eu fui ficando, sei lá, herdeiro, fui ficando no imóvel, eu tenho a posse. Não confunda a posse com direitos hereditários. Direitos hereditários envolve inventário, direito de herança. Posse é posse. Posse é a situação fática. Posse é a situação que eu tenho em relação ao imóvel. Cuidado com isso, hein? Quando eu falo de posse, a posse no Brasil, ela é respeitada sim. Um contrato de gaveta não gera segurança jurídica. A coisa correta é o registro. Mas a posse, a legislação brasileira, influencia a posse, o uso da posse. Quem tem a posse tem 166 direitos. 166 direitos. Você tem direito de vizinhança, saúde, segurança e sossego, proteção aos 3Es. Tem os direitos processórios e outros direitos, né? Inclusive de assumir obrigações próprio terreno, aquela obrigação vinculada ao imóvel. Então quando a gente fala de posse, a posse no Brasil, a jurisprudência respeita muito posse. Tanto é que temos o conceito de posse nova, posse velha. Posse velha, mais de um ano e dia, essa posse é tão respeitada que se eu fizer uma ação de reintegração de posse contra você, provavelmente eu vou perder a liminar, o efeito eliminar dessa ação, porque você tem a posse velha. E se tem a posse velha, você não vai perder essa posse do nada. Tem que ser discutido, tem que ser analisado. Provavelmente o juiz vai analisar e vai marcar uma audiência justificativa. Então cuidado. Primeira forma que a gente tem de adquirir posse, propriedade no Brasil, é a forma originária, através do uso campeão. O uso campeão, a ação de uso campeão, tem muita confusão, hein? A ação de uso campeão é uma ação que é o gênero de várias espécies. Quando eu falo de ações de uso campeão, nós temos várias espécies. Tem uso campeão extraordinário, ordinário, constitucional, coletivo. Nós temos, o direito italiano fala que nós temos 36 espécies de ações de uso campeão. Então, na prática, nós vamos utilizar cerca de cinco espécies. Tem até uso campeão indígena, né? Mas é pouco utilizado. Cinco espécies nós vamos utilizar no direito brasileiro, na prática, na aplicação prática. Olha que interessante. Quando eu falo de uso campeão, o objetivo da ação de uso campeão é transformar a posse em domínio. Então, quando eu falo da forma de adquirir propriedade no Brasil originária, é uma forma de regularizar a propriedade. Porque muita gente no Brasil tem a posse. E não é uma posse pequena, é uma posse boa. A posse boa é uma posse maior, né? De cinco anos. A posse que você tem uma posse com mais de cinco anos, você tem uma posse boa. Uma posse que cabe em uma ação de uso campeão. Mas o direito não socorre quem dorme. Se você tem uma posse de cinco, dez, quinze anos e não ingressa com uma ação de uso campeão, ou seja, você só continua tendo a posse. Se apareceu o dono, quem tem o domínio, quem tem a propriedade, quem tem o registro, vai fazer uma ação contra você, ou uma ação de reintegração de posse, ou uma ação reivindicatória, e você vai perder essa propriedade, né? Não essa propriedade, mas sim a posse, porque a propriedade você não tem. Então, o direito não socorre quem dorme. Quem tem a posse de cinco, dez e quinze anos, fique atento, porque você tem um direito. Qual o direito? O direito a fazer uma ação de uso campeão. E aí, a ação de uso campeão, você vai escolher a modalidade que se encaixa no seu caso prático, que tem congruência, né? Ou seja, a modalidade que você vai conseguir usufruir para conseguir os seus direitos. O objetivo da ação de uso campeão é transformar a posse em domínio. Quando eu ingresso com o uso campeão, eu pego a posse que eu tenho, cinco anos, dez anos, quinze anos, e transformo em domínio. Ou seja, eu pego a posse e transformo em documento, registro, propriedade, segurança jurídica. Quando eu falo de uso campeão, o professor viu aí, há um tempo atrás, um advogado fez uma ação de uso campeão, da pós-graduação que o professor coordena. Trouxe a ação de uso campeão, ação de uso campeão, baseada no Código Civil. Está errado, né? Ele falou do gênero. O uso campeão tem que determinar a espécie. Ou eu faço uma ação de uso campeão extraordinária, ou eu faço uma ação de uso campeão ordinária, ou eu faço uma ação de uso campeão coletivo, ou eu faço uma ação de uso campeão especial, constitucional, mas não posso usar o gênero. É a espécie, né? Eu tenho que escolher o uso campeão. E não posso assim, não vale, né? Provavelmente ficou na dúvida de que o uso campeão utilizar, jogou lá o gênero pra não errar. Mas errou, né? Porque tem que escolher a espécie. Cada uso campeão tem os seus requisitos internos específicos. Todo uso campeão tem requisitos comuns a todos. São chamados de requisitos gerais. O primeiro requisito geral que tem em qualquer uso campeão é a posse, né? Não existe uso campeão sem posse. Tem que ter posse. Se eu não tenho a posse de domínio 5, 10, 15 anos, não cabe o uso campeão. Segundo requisito, a vontade de ser dono. Só consegue fazer a ação de uso campeão e só ganha a ação de uso campeão quem entrou na propriedade com a vontade de ser dono. Se você entrou sabendo que era locatário, não cabe o uso campeão. Você pode até ingressar, mas vai perder. Se você entrou na propriedade com imóvel emprestado, com modato, também não cabe o campeão. Você vai perder a ação, né? Você pode ingressar, mas vai perder. Porque falta um requisito, que é a vontade de ser dono, que a doutrina chama de ânimos domine, né? O ânimos da posse. Então, cuidado. Terceiro e último requisito é a posse imãs e pacífica. Por isso, numa ação de uso campeão, a gente solicita várias certidões de distribuição cível, no nome do autor e no nome do réu, pra ver se existe um litígio, se existem ações possessórias pedindo o imóvel de volta, reivindicando o imóvel de volta. A ação possessória que eu falo, a ação de reintegração, manutenção, interdito proibitório. E temos as ações possessórias indiretas, emissão na posse, reivindicatória. Não é ação possessória direta, é indireta. A doutrina classifica como ação possessória indireta, tá? Então, cuidado com isso. Quando eu falo de uso campeão, então, cerca de cinco espécies são utilizadas. Cinco espécies. Uso campeão extraordinário, uso campeão ordinário, coletivo, constitucional e ainda uso campeão também, que é muito utilizado também, de abandono de lar, que é um uso campeão do direito de família. É um uso campeão novo. Cuidado com esse uso campeão, é novidade aí, esse uso campeão. Uma novidade não tão nova, mas muita gente nem sabe que existe. O uso campeão de abandono de lar é o uso campeão de sanção. Esquece o uso campeão, que é a primeira forma de adquirir propriedade. Professor, quantas formas eu tenho de adquirir propriedade no Brasil? Duas. O uso campeão é a primeira, porque é a forma originária. Nem todo mundo usa, o instituto é antigo, mas é uma forma de adquirir propriedade no Brasil? Sim, hein? Então vamos lá. Segunda espécie, né? A primeira deixa de lado, que é a originária. Primeira forma de adquirir propriedade no Brasil, originária, é o uso campeão. Deixa de lado. Vamos para a segunda. A segunda forma de adquirir propriedade no Brasil é a forma derivada. Isso mesmo, derivada. A primeira originária, a segunda derivada. E a segunda, a forma de adquirir propriedade no Brasil derivada, é a mais utilizada. É o que movimenta o mercado imobiliário, é o que faz você, que está nos assistindo, adquirir bons honorários, né? O corretor, o advogado, tem um estudante de direito que nos assiste também. É o que movimenta o mercado. A forma derivada, olha que interessante, nós temos que ter muito cuidado, porque a forma derivada tem uma regra, um ato solene, o Código Civil, no artigo 108 do Código Civil, toda transação de imóvel, não bens móveis, imóvel, casa, propriedade, terreno, prédio, quando eu falo de propriedade imóvel, acima de 30 salários mínimos, tem que ser feita a escritura pública. Professor, o que é escritura pública? Escritura pública é o tabelião de notas que faz. Escritura pública é a ata notorial. Essa ata, que é feita por um tabelião de notas, o escrevente, ela é feita e depois esse documento, essa escritura pública, esse contrato público, é levado a registro. Após ser lavrada a escritura pública, eu pego essa escritura pública e levo no cartório de imóveis para fazer o registro. O Brasil é muito grande, nós temos vários costumes no Brasil, cartório é delegação do Tribunal de Justiça, nós temos o direito registrar o que trata do assunto, temos uma lei importante, que é a Lei 6.015 de 73, que é a lei que trata dos registros públicos no Brasil, e cartório também, ele é controlado, regulamentado pelas normas da corrigidoria. E cartório, como é delegação do Tribunal de Justiça, a verdade é uma só, tem muitas regras estaduais, ou seja, cada estado tem regras próprias, essa é uma verdade. Sem falar aqui o oficial do cartório, é uma questão subjetiva, ele pode falar não a um registro, por questões próprias, ele vai ter que fundamentar. E aí nós temos recursos para isso, nós temos meios para recorrer do cartório, da decisão negativa do cartório, um desses meios é a suscitação de dúvida. Cartório não tem que fazer escândalo, eu vejo advogado, vejo corretor, vejo as partes fazendo escândalo em cartório, tem que dar registro, não funciona assim, não adianta fazer escândalo, tem que fazer uma coisa certa, a coisa certa é suscitação de dúvida, é um recurso. Nós temos um outro recurso que é a dúvida inversa, tudo isso são recursos para que você consiga uma reforma da decisão do oficial do cartório. Que provavelmente foi não ao registro, suscitação de dúvida, dúvida inversa, isso é direito registral, apaixonante também. Olha só, quando a gente fala de registro, então é um ato solene, acima de 30 salários mínimos tem que ser feita escritura pública, e ponto final. Professor, e abaixo de 30 salários mínimos? Aí o contratinho de gaveta, o contratinho particular, ele acaba dando o direito de você registrar. Então, só é obrigatório, só é um ato solene acima de 30 salários mínimos. Acima de 30 salários mínimos, eu sou obrigado a fazer a escritura pública, senão eu não consigo registrar. Ninguém consegue registrar no Brasil com um contrato de gaveta acima de 30 salários mínimos. Quando o professor fala acima de 30 salários mínimos, o valor do imóvel, tá? O valor do imóvel. Então, fique atento em relação a isso. Vamos lá, segundo passo. Então, nós temos a forma de adquirir propriedade originária e a segunda forma, a derivada. Na derivada, nós vamos pensar na escritura pública. É um contrato público. Quem faz? Tabelhão de notas. Não é registrador, hein? É muito feio o advogado que tá nos assistindo, o corretor que tá nos assistindo. E levar o cliente no cartório de registro e falar, vem fazer uma escritura pública. Não tem sentido, né? Nós sabemos que o Brasil é muito grande, o professor volta nesse assunto. O Brasil é muito grande, então nós temos alguns cartórios em alguns municípios, cidades pequenas, que o cartório de imóveis, ele foi unificado ao cartório de notas. Por isso esse cartório faz tudo. Porque ele é registro e é tabelhão de notas. Mas isso aí é exceção. A regra é o quê? Ser separado. Tem que ser separado. Cartório de registro é de registro, de imóveis é de imóveis. E aí dentro disso, você tem que saber que quem faz escritura pública, quem faz ata notorial, é o tabelhão de notas. Quem faz o registro é o cartório de imóveis. Tabelhão de notas, eu faço onde eu quiser. Aonde me atenderem bem. Me atendeu bem, eu vou lá, viro cliente. Por isso o tabelhão de notas tem que ter clientela, tem que atender bem, tem que ter cafezinho, tem que ter chá, porque tem que atender bem, né? Cartório de imóveis não, eu sou obrigado a ir lá. É por jurisdição, circunscrição, entre outros termos que são utilizados. Ou seja, se o seu imóvel tá no meu cartório, você tem que vir aqui. Só aqui que você consegue registrar, tá? Então isso é importante. Escritura pública é feita pelo tabelhão. Não dá pro advogado fazer escritura pública, hein? Já vi colega, instrumento público, já vi isso, hein? O professor faz parte de comissões e dessas comissões, infelizmente a gente vê alguns erros absurdos, né? O advogado contratado pelo cliente faz, ah, instrumento público, ou seja, tá errado. Advogado ou particular ou corretor não faz instrumento público. Quem faz instrumento público? Só o tabelhão de notas. O advogado, o corretor faz instrumento particular. Público tem que ser tabelião. Se não é tabelião, como que você vai fazer o instrumento público? Cuidado, hein? É um erro fatal, um erro feio. Olha só, quando a gente fala de contratos particulares, esses contratos ou instrumentos particulares também tem tudo a ver com a forma derivada de adquirir propriedade. Lembra você que tá assistindo, nós temos a forma originária e a forma derivada. Estamos falando da segunda forma de adquirir propriedade no Brasil, que é a forma derivada. Essa derivada tem uma divisão. Essa divisão é o instrumento público, que nós falamos, o tabelhão que faz, e o instrumento particular. Dentro do instrumento particular, quem faz esse instrumento particular? Os advogados, os corretores, bem preparados, né? E esses instrumentos particulares, nós temos vários. Nós temos aí os contratos típicos e os contratos atípicos. Professor, quais são os contratos típicos? Aqueles contratos previstos no Código Civil. Nós temos o contrato de compra e venda, é previsto no Código Civil. Nós temos o contrato doação, previsto no Código Civil, comodato. Então, nós temos vários contratos previstos no Código Civil. Esses contratos são tipificados. Por quê? A lei criou, a lei dá o conceito desse contrato. Mas, na verdade, na prática forense, na prática do dia a dia, nós utilizamos vários contratos que eu não acho no Código Civil. Por quê? São contratos atípicos. A doutrina costuma chamar de desdobramento do contrato de compra e venda. Então, vamos classificar a coisa de forma prática. Quando eu falo desdobramento do contrato de compra e venda, compra e venda, para ficar mais fácil, eu vou guardar assim, pagou, levou, compra e venda, pagamento à vista. Professor, não foi à vista, foi parcelado. Então, é compromisso, é compromisso. Compromisso de compra e venda, existe um compromisso, eu com você. Eu fiz um compromisso, eu te dei uma entrada e vou parcelar o resto. É um compromisso. Compromisso, eu posso fazer a verbação na matrícula. E é importante fazer a verbação na matrícula, porque gera uma expectativa de direito real, o compromisso bem feito, um contrato bem feito, e o contrato bem feito, o título tem que bater com o objeto, ou seja, o título tem que bater com a matrícula do imóvel, porque só existe um imóvel. Eu tenho que colocar o imóvel, a descrição do imóvel de forma correta, eu tenho que colocar lá, esse título tem que bater com o objeto, e quando eu falo de bater com o objeto, o contrato mal feito, é aquele contrato que não copia a matrícula, as informações da matrícula, é um contrato mal feito, porque na verdade não está falando da mesma área, depois não dá registro. Todo contrato de compromisso, compra e venda, é ideal que você oriente o seu cliente a fazer a verbação no cartório de imóveis. Quando eu faço a verbação, eu estou gerando direito real, né? E esse direito real, lá na frente, facilita muita coisa. O que, professor? Se o vendedor se negar lá na frente, depois de 10 meses, 20 meses, fazer o registro, a transmissão, porque até então existe um compromisso, cabem algumas ações diferenciadas. Uma tal ação de adjudicação compulsória. Ação de adjudicação compulsória é uma ação de obrigação de fazer. Eu, comprador, comprei, dei um sinal, parcelei o resto. Eu quitei. Você, vendedor, tem a obrigação de transferir pra mim, transmitir pra mim. Não transmitiu? Eu faço uma ação contra você. Nome da ação? Ajudicação compulsória, tá? É uma obrigação de fazer. Você tem a obrigação de transmitir pra mim? Eu quitei. Então, quando você tem a verbação do compromisso de compra e venda na matrícula de imóvel, isso fica muito mais fácil. Essa ação fica muito mais clara, né? E você tem uma vantagem em termos de fundamentação nessa ação. Mais fácil de conseguir isso. Então, cuidado com isso. Quando eu falo também, olha que interessante, de outros contratos, desdobramentos do contrato de compra e venda, nós temos aí o promessa. Muita gente fala que promessa e compromisso é a mesma coisa. Na opinião do professor, não é. Tá até no meu livro lá, hein? Eu fundamento isso. Não tem sentido falar que é a mesma coisa. Quando a gente fala de promessa, eu estou falando de uma promessa. Vai acontecer uma expectativa de direito. Compromisso, a coisa já é palpável. Eu consigo pegar, eu consigo enxergar. Promessa, não. Promessa, o ideal do contrato de promessa, é o imóvel comprado na planta. Quando eu compro um imóvel na planta, é promessa. Porque é uma promessa de uma construção. Ele não existe ainda. A coisa não é palpável. Eu não consigo enxergar. Compromisso, a coisa já existe. E tem dívida, né? Se não existisse dívida, se não tivesse dívida, ia ser compra e venda. Eu compro e venda, eu pagamento à vista. Então, cuidado com isso. Antes de fechar uma transação imobiliária, que é o maior sonho do brasileiro, o ideal é você fazer o quê? Um contrato facultativo. Esse contrato facultativo é um copicola, de três laudas no máximo. Esse contrato facultativo é só para fechar o negócio. Nós sabemos que no mundo jurídico, se a coisa está na cogitação, não vale nada, né? Ah, eu vou comprar. Ah, eu vou vender. Ah, eu vou comprar. Ah, eu vou vender. É conversa de bêbado. Não vai sair daquilo, né? Então, tem que o corretor, tem que o advogado bater na mesa. Você vai comprar? Você vai vender? Então, assina aqui, ó. Proposta e aceite. Essa proposta e aceite pode ser feita até por e-mail, ou pode ser feita dentro do contrato preliminar, facultativo, minuta contratual. Você vai usar o nome que você quer, é tudo a mesma coisa. Esse contrato é um contrato simples, só para amarrar o negócio, só para parar com aquela conversa de bêbado e realmente efetivar o negócio. Qual que é a vantagem disso? Total, né? O negócio aconteceu. Fiz um contrato preliminar, posso colocar várias clausas contratuais. A forma de pagamento, a entrega da posse, as despesas com documentação imobiliária, ou seja, das certidões, a comissão do corretor. Contrato facultativo é a coisa bem feita, né? Nós sabemos que o mercado, é muito comum utilizar a proposta e aceite, que está certo também. Mas quando você tem bastante conhecimento, o legal, o bacana, o correto, o mais, que gera mais credibilidade, é fazer um contrato facultativo. Esse contrato facultativo, pré-contrato, gosto muito do nome pré-contrato ou preliminar, acho que é um pré-contrato antes do contrato principal. É muito legal você usar esse termo, né, e esse contrato, porque ele é mais completo. Ou seja, além da proposta e aceite que está dentro desse contrato, você vai ter outras questões lá dentro. Ou seja, rescisão, né? Então, olha, quem desistir vai pagar 10% de multa sobre o valor total, perde o sinal, devolve o sinal em dobro. É interessante fazer isso. O pré-contrato, como o próprio nome diz, é pré, antes do contrato principal. Qual o contrato principal? Pode ser um compromisso, pode ser uma promessa, né, pode ser a escritura pública, ou seja, é só para amarrar o negócio. Eu costumo dizer que corretor bom tem um contrato desse na gaveta, na área de trabalho do seu computador, porque fechou o negócio, imprimiu, contrato, pré-contrato ou contrato preliminar, tá? A imobiliária que trabalha de forma correta, o corretor, advogado, tem esse contrato. Contrato simples, copia e cola, mas faz a diferença, tá bom? Então, fique atento em relação a isso. Ainda nos desdobramentos do contrato de compra e venda, nós temos aí os contratos de gaveta, né, classificado como contratos de gaveta. Nós temos aí no contrato de cessão de direitos processórios, o contrato de cessão de direitos processórios é um bom contrato para quem quer ingressar com uma ação de uso do campeão, é a prova da posse, né? É a prova que você comprou a posse de alguém e tem a posse. Então é um contrato para ingressar com a ação de uso do campeão. Nós temos o contrato de cessão de direitos editários, um contrato perigoso, né, o instrumento particular de cessão de direitos editários é perigoso. Por quê? Envolve direito de preferência. Nós temos aí no mundo dos contratos imobiliários, dos contratos cíveis, né, nós temos as chamadas clausas especiais. Isso mesmo, clausas especiais ou adjetivas, né, entre outros nomes são utilizados também, tem vários nomes que a doutrina utiliza. Essas clausas especiais são clausas previstas no Código Civil que você pode utilizar dentro do contrato de compra e venda ou qualquer contrato que tenha o seu desdobramento. Quais? São várias clausas contratuais. Nós temos a retrovenda. Professor, o que é a retrovenda? Eu vendo pra você, mas eu coloco uma clausas de retrovenda. Você assinou essa clausas de retrovenda. Ou seja, eu mando uma cartinha pra você, eu quero imóvel de volta. Eu vou te devolver. O que você me pagou, eu vou te devolver corrigido, mas eu quero imóvel de volta. Isso é a retrovenda. Professor, o que é absurdo? É um absurdo você comprar um imóvel com essa clausas de retrovenda, né? Mas tem gente que compra. Não sei, você tem o sonho de comprar aquela propriedade. E eu exijo, eu sou vendedor, eu exijo que tenha essa clausas no contrato. Você vai pagar pra ver. E você vai acabar aceitando assinar esse contrato com essa clausas de retrovenda. Parece absurdo, mas tem. Existe na prática essa retrovenda. Outra clausa adjetiva, ou clausa especial, em relação ao contrato de compra e venda. É uma clausa de direito e preferência. Você pode vender, mas a hora que você for vender, tem que oferecer pra mim. Eu vendi pra você, eu sou vendedor. Você é o comprador. A hora que você for vender, tem que oferecer pra mim. Professor, eu te ofereci por 500 mil reais, depois eu coloquei no mercado por 400. Tá errado. Eu posso fazer uma ação contra você de anunidade do negócio jurídico. Ou anunidade do registro. Por que anunidade? Porque nesse caso, olha que interessante, você não respeitou o direito de preferência. Porque você, para respeitar o direito de preferência, você tem que me oferecer nas mesmas condições de preço, de pagamento, forma de pagamento, que você colocou no mercado ou vendeu pra terceiro. Ou seja, se você ofereceu por 500 mil pra mim, e você falou, vou mudar de ideia. O mercado tá em crise, vou vender por 400. Você tem que oferecer de novo pra mim por 400. E aí sim você vai vender por 400. Olha que interessante. Isso chama direito de preferência. Olha que bacana. Então, também chamado de preempção, hein? Direito de preferência e preempção. O conceito, na verdade, é uma palavra que quer dizer a mesma coisa. Nomenclatura é a mesma, tá? Cuidado com isso. Nós sabemos que os negócios jurídicos, nós temos a ação de nulidade e a ação de anunidade. São coisas diferentes, hein? Nós temos a ação nulidade e anunidade. São coisas diferentes. Tudo que é nulo é mais grave. Professor, o que é nulo? Algo muito grave. Tanto é que não tem prescrição. Quando eu peço a nulidade de um contrato é muito grave, não tem prescrição. Provavelmente ocorreu uma simulação no negócio. Então, a ação de nulidade. Esquece a nulidade que é grave, não tem prescrição. Nós temos a anulidade. Veja, nulo e anulável são coisas diferentes, hein? Nulo é nulo, anulável é anulável. Anulável tem prescrição. Anulável, nulo não tem. Anulável, prescrição de quatro anos. Professor, quando que eu ingresso com uma ação pedindo a anulidade do negócio imobiliário? A anulidade do registro. Toda vez que eu tenho vícios no negócio jurídico. Que vícios? São vários. Lá no Código Civil, nós temos vícios no negócio jurídico. O erro, o dolo, a lesão, estado de perigo. Professor, erro, lesão, estado de perigo. Tudo isso gera o quê? Gera a anulidade do contrato? Sim, anulidade do contrato. A fraude também gera anulidade do contrato. São vícios no negócio jurídico. Ou seja, eu peço anulação no negócio. A anulação, dali do vício pra frente, não tem mais valor. A anulidade nada ficou valendo. Não tem validade nada, né? Então, o nome da ação, a ação de anulidade, ou declaração de anulidade, é o nome correto dessa ação. Nós temos uma ação recisória que é uma outra coisa. Tem gente que faz confusão. A ação recisória é regulamentada lá no Código de Processo Civil, no artigo 966. É uma outra situação. É da sentença ou da decisão do juiz. A ação recisória é uma outra coisa, né? A ação recisória é da sentença. Nós temos a ação de rescisão de contrato, que é uma outra história. Recisão de contrato é para rescindir o contrato. A ação recisória é para rescindir a sentença. Anulidade é anulidade. Anulatória é anulatória. Então, muita informação boa, hein? Tenho visto muitos proprietários vendendo imóveis que não têm escritura, nem matrícula. Só têm contrato de gaveta. Quem compra esse imóvel vai conseguir regularizar? 70% no Brasil é posse. É uma realidade. O registro é muito caro no Brasil. O ideal é que o corretor, que o advogado, só se envolva em transações regulares, transações imobiliárias regulares. Ou seja, tem matrícula, transmissão de propriedade. Isso é ideal para não dar problema. Mas tem muita posse no Brasil. E a posse tem como regularizar. E aí precisa analisar o caso concreto. Pode ser o quê? O registro, porque está faltando só o registro. Uma adjudicação compulsória. Um inventário. Ou ainda o uso do capião. Então dá para regularizar sim. Todo imóvel tem regularização.